Nesse vídeo de hoje vou ensinar para vocês como instalar a impressora da Epson modelo XP241 e a 245 também. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa a fazer é entrar aqui no site da Epson. Então é só digitar aqui epson.com.br, entrar. A gente vai procurar agora a parte de suporte de impressoras. É só clicar aqui, impressoras. Agora a gente vai digitar aqui o modelo da nossa impressora. Você digita o modelo da impressora que você estiver procurando. Eu vou digitar aqui o da minha impressora, que a minha é a 231. Vai aparecer aí embaixo, é só clicar. E já vai aparecer as opções. Agora a gente enrola aqui embaixo e escolhe o driver. E aqui a gente tem várias opções. Eu vou escolher o combo, que já vem o driver e os utilitários da impressora. Então é só clicar em download. Escolher uma pasta para salvar no computador. E aguardar o download agora. Pronto, o download terminado. É só abrir agora o programa de instalação. Ele vai descompactar o arquivo, não é? A gente aguarda aqui. E ele já vai abrir o programinha de instalação. Português. Aceito o contrato. Aqui eu vou tirar todos os outros programas, porque eu não uso. Então eu só vou instalar mesmo o driver da impressora. Para poder imprimir nela. Ele está vendo se tem alguma atualização de driver. E agora está começando a instalação mesmo do software com o driver. Esse procedimento é um pouco lento, tá? Eu cortei aqui umas partes, porque senão ia ficar até amanhã que eu fui fazendo esse vídeo. Bom, agora é só escolher o tipo de ligação que a gente vai fazer. Aqui, no caso, eu quero ligar a impressora no Wi-Fi. Então eu vou clicar aqui, conexão sem fio. Se eu quisesse ligar no USB, era só clicar ali no USB. Agora ele está perguntando se é a primeira conexão da impressora, a primeira configuração. Ou se ela já está ligada no Wi-Fi. Eu vou colocar aqui que é a primeira. Ele me dá a opção de usar aquele botão que tem no roteador para configurar a impressora. Mas eu não uso isso. Eu vou usar a impressora só no Wi-Fi mesmo, conectar ela com o cabo USB para poder fazer a instalação. Então é só escolher essa opção. Agora ele dá umas instruções aqui, que é bom você ler para poder fazer a configuração correta, não é? Agora você tem que ligar a impressora. É só ligar a impressora, coloca os cartuchos nela, se ela é nova. Espera ela fazer tudo o que ela tem que fazer. E nessa parte aqui, ele está pedindo para ligar o cabo USB. Então agora eu vou ligar o cabo USB na impressora. E depois eu vou voltar aqui no computador para mostrar como é que finaliza o processo de instalação dela. Olha, eu estou com a impressora virada aqui ao contrário. Só para mostrar para vocês o cabo, onde é que liga. O cabo é esse daqui, tá? Tem que ter um cabo desse para poder fazer a ligação pelo Wi-Fi. Então é só, agora ela pediu para conectar o cabo. Eu vou vir aqui e conectar o cabo na impressora. Prontinho, está conectado, agora eu vou voltar lá para o computador. Prontinho, eu já estou com a impressora conectada. Acabei de conectar ela no USB e o programa já detectou ela. Então agora ele está fazendo a configuração da rede. Ele vai procurar todas as redes Wi-Fi que eu tenho aqui disponíveis para poder conectar na impressora. Pronto, já apareceu aqui para mim. A minha rede é a JPS, tá? Ele mostra todas as redes aqui. A minha é a JPS, é só clicar em continuar. Agora eu tenho que colocar a senha da minha rede Wi-Fi. Nesse caso aqui a minha é Guimarães 2016. Clica em seguinte. Ou próximo, tá? Agora ele vai configurar a impressora no Wi-Fi. Esse é um processo um pouco lento, tá? Eu vou cortar aqui um pedaço. Pronto, agora está configurada a minha impressora. Apareceu ali para mim o endereço de IP da impressora. Então isso quer dizer que ela já está configurada, está prontinha para imprimir já. Eu vou colocar um papel e vou imprimir uma página de teste aqui para só confirmar que ela está realmente imprimindo. Minha página de teste saiu ok. Agora é só finalizar o processo de instalação. Ele vai ver se tem alguma atualização do software, mas não tem nada. Então é só sair e agora finalizar a instalação. Prontinho, agora minha impressora já está pronta para utilizar. Eu vou fazer agora um teste de impressão. Essa aqui é uma folha que eu costumo sempre imprimir. Tem algumas fotos, né? Com uma qualidade ótima para poder fazer o teste. Vamos lá então, imprimir. Agora é só escolher a impressora, mas se você acabou de instalar ela, ela já está como padrão. Então é só ir ali agora em propriedades. E vai aparecer as opções de impressão que tem na impressora. Aqui é o tamanho do papel. Tem todas essas opções de papel, né? Mas eu sempre utilizo o A4. Aqui é o tipo de papel, se quiser usar um papel fotográfico. Eu vou usar o papel normal mesmo. Aqui é a qualidade da impressão. Eu uso sempre a normal, porque é folha normal. Pode escolher colorido ou preto e branco. Esse escala de cinzentos é preto e branco. Aqui do lado tem essas outras opções. Que ele já dá uma pré-definição, né? Se eu quiser imprimir uma foto 10x15, por exemplo, é só clicar ali. Ela já imprime sem margem. Aqui é uma impressão rápida, né? É tipo rascunho. E também tem a normal, que eu sempre imprimo essa. Aqui tem outras opções. Aqui tem a manutenção, fazer a verificação dos jatos da impressora, limpeza de cabeça, o alinhamento das cabeças. Esse alinhamento eu recomendo você fazer. Se você instalou a impressora agora, tá? Pra ficar toda alinhadinha certinha. E é isso aí. Eu vou mandar imprimir agora essa página e vamos ver como é que vai ficar. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário que eu respondo. Gostou desse vídeo? Clique em curtir então e se inscreve no meu canal.